1, 2, 3 e... Olha que poderoso, pastor Samuel vem cá ler, lê de novo, em uma só voz aqui você. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá pois o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Escute, sabe o que Jesus está dizendo? Logo no versículo de número, logo no versículo acima, você vai ver que Jesus, ele vai expulsar um demônio. De um homem que era cego, e também não podia falar. Então Jesus, ele vai fazer uma libertação, no versículo de número 22. Esse endemoniado que era cego e mudo, bota no versículo 22. E trouxeram-lhe então um endemoniado. Olha o demônio, tem gente endemoniada. Pode falar, tem gente endemoniada. Fala, todo dia, aparecem uns endemoniados no meu caminho. É verdade. Você acha que demônio é só que vira o olho, mas... Não! Gente, por favor, olha que coisa poderosa, está na Bíblia. E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo, o curou, que o cego e o mudo fará vivia. Ou seja, existem pessoas que são endemoniadas e acometidas de doenças, que não são carnais, mas são demônios. Porque quando Jesus expulsa o demônio, automaticamente ele passa a ver e falar. Existem demônios que se Jesus expulsar da tua vida, automaticamente quem não vê, vê, quem não fala, fala. Quem não prospera, prospera. Quem não é feliz no casamento, é feliz no casamento. Quem não anda, volta a andar. Tem doenças que são totalmente espiritual. Já foi em médico, já foi em exame, ninguém sabe o que você tem, ninguém descobre. Não tem remédio, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem coisas que você consegue resolver, que não é espiritual, é carnal. Aí o teu dinheiro, o teu braço, a tua inteligência, a tua força, o teu conhecimento resolve. Mas tem coisa que tu já tentou de tudo. E detalhe, tu resolve o problema de todo mundo e não resolve o teu. Tchau. 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 Tchau.